Fala, meus amores, como é que vocês estão? Urgente! A taxa Selic caiu 0,5%. Nós vamos falar aqui no vídeo o que é a taxa Selic, por que ela é importante. E, mais do que isso, todo mundo pergunta, mas Carol, como é que ficam meus investimentos agora? O que fica atrativo? Como eu devo mexer na minha carteira? A gente vai falar tudo aqui, a gente vai clarear bastante o cenário pra você. Tá certo, meu amor? Mas antes, vamos entender como é que funciona. Quem é a taxa Selic? A taxa Selic é a taxa mãe de juros, né? É a taxa que as empresas se baseiam pra pegar empréstimos, você aí se baseia pra pegar empréstimos, tá certo? E quando a demanda no mercado está aquecida, tem muita gente comprando, tá certo? A taxa Selic, ela sobe pra controlar essa demanda, essa demanda aquecida. Agora, quando a economia precisa de reforço, precisa de aquecimento, precisa melhorar, o que acontece? O Banco Central corta ali, abaixa essa taxa de juros, pra poder ter uma economia girando. Por que? A taxa de juros muito alta, o que ela faz? Inadimplência, o crédito fica mais caro, isso prejudica as empresas. Então, taxa Selic e inflação, elas têm que se equilibrar. A inflação, ela tem que estar num ponto que a Selic consiga controlar. A gente não pode ter uma inflação muito alta e a Selic muito baixa, mas a gente também não pode ter inflação no chão e a Selic muito alta. Então, tem que estar correlacionada uma com a outra, tá certo? E agora, nós estamos passando por um momento em que nós precisamos dessa queda da taxa de juros, obviamente, o Camposnep vai fazer isso com sabedoria, pra que a inflação não venha depois de uma vez muito alta, mas tivemos a queda da Selic. E aí, você vai me perguntar, Carol, o que eu faço? O que eu devo fazer com a minha carteira de investimentos? Primeiro lugar, diversificar. O primeiro ponto é sempre ter a carteira com diversos ativos. Eu sempre falo isso, renda fixa, renda variável, dentro da renda variável, ter ações, ter fundos imobiliários, tá certo? Ter investimentos no exterior, que é importante. Então, o primeiro ponto é esse, é diversificação, sempre. Carol, tem produtos da renda fixa? Eu devo olhar pra eles? Claro que deve, a taxa de juros ainda tá alta e tem bons produtos, apesar de estarem diminuindo os prêmios. Lá atrás, a gente viu a taxa lá muito alta, a renda fixa tava pagando muito bem, tava mais alta, embora a gente ainda esteja nos dois dígitos. Aí, Carol, a Bolsa de Valores, ela vai se favorecer? A Bolsa de Valores, ela está barata? Devo colocar, devo olhar? E a minha resposta é óbvia, que sim, a Bolsa de Valores está barata. A gente vê o PL da Bolsa mais baixo do que nos outros momentos que a Bolsa tava justo preço. Então, existem oportunidades? Existem. Existem fundos imobiliários? Existem fundos imobiliários. Existem ações, boas empresas, bons negócios que estão descontadas? Sim, existem. Então, pra quem é investidor, tem, sim, um bom movimento pra se olhar agora, pra se aproveitar essas oportunidades. Agora, nós vamos falar especificamente aqui sobre os fundos imobiliários. O que que acontece? Tem fundos imobiliários que se favorecem com a queda da Selic, tá certo? Nós vamos fazer, trouxe três aqui pra vocês. Com essa queda da taxa de juros, tem fundos imobiliários que, sim, se favorecem. Inclusive, tem alguns que estão bem baratos. Estão descontados. Eu trouxe aqui pra vocês um que tá bem descontado, inclusive. E lembra, fundos imobiliários vai continuar ali pagando o seu aluguel isento de IR. Fora que você pode ter a valorização da cota também, porque agora tá um preço. Ainda barata, mas de repente ela sobe, então você ganha na valorização da cota. E você também continua ganhando nos aluguéis isentos de IR. Tá legal, pessoal? Agora, nós trouxemos aqui três fundos imobiliários e completo. Bem completinho pra você entender. Mas antes, meu amor, dá o seu like no vídeo se te fizer sentido, tá certo? Carol, eu gosto do canal. Carol, eu gosto de você. Eu também gosto de você. Então, se faz sentido, meu amor, dá o like. Por quê? Ajuda a gente a passar esse conteúdo pra outras pessoas, que é tão importante, para o YouTube. O YouTube gosta quando acontece isso do like. Então, dá o seu like, tá certo? Meu amor, já vem no canal. Já vem aqui, se inscreve. Opa, vai chegar nos novos vídeos. Tem novos vídeos. Tem vídeos antigos pra trás pra estudar. E já ativa o sininho pra chegar, pra identificar. Tá certo? Vamos falar aqui o nosso primeiro fundo. Quem foi que apanhou? Apanhou e muito nesse momento. Foram as lajes corporativas. A gente viu um movimento agora da galera vindo pro trabalho, né? Parou o home office. Esse negócio de trabalho. Trabalho, você trabalha do quê? De home office. Isso aí não existe. Você tem uma profissão que você tá no home office. Acabou essa profissão. Você tá ligado, né, Renan? Tá louco, tá, vai puxar da internet. Tá. Os caras estão pondo coleira, volta pra cá. Então, as lajes sofreram muito. E um dos fundos que está descontado e bem descontado é o HGRE11, que justamente é um fundo de laje. Vamos dar uma olhadinha aqui no momento aqui dele atual? Olha o que a gente vê no investidor 10, né? A cota dele é R$124,75. Ele pagou a dividend yield nos últimos 12 meses, 8,35%. O PVP dele em 0,80%, ou seja, abaixo de 1, está descontado. Quando tá abaixo de 1, a gente fala que tá descontado, com 20% de desconto. A liquidez diária é excelente, acima de 1 milhão, 2,30 milhões de negociação diária. E tá caindo 3,87%. O que a gente já imagina as lajes vêm sofrendo. Não tem jeito. Aí a gente vai ver alguns dados. Olha lá, né? Esse fundo é o segmento de lajes corporativas. Olha lá a gestão dele, né? Crédito Suíça. A gente vê aqui um fundo de tijolo. A gestão ativa. Aqui a gente vai olhar o último rendimento, 0,78. Olha o valor patrimonial do fundo. Tem grana. 1,83 bilhão. E, gente do céu. E a vacância, 27,65%. Volta pra cá. Você vai me perguntar, Carol, mas tá muito vago. Vacância, quanto mais, pior é pro fundo. 27,65%. Vou fazer um aspas aqui. Pessoal, lajes. É pra quem tá olhando para o longo prazo. Tá certo? Não é, ah, Carol, agora vai diminuir a vacância, o fundo vai andar. Lages, a gente sabe que vai demorar pra se recuperar mais. Porém, é um bom fundo. Eu tô comprando. Porque eu já sei desse risco embutido. Tá legal, pessoal? Só não é recomendação de compra. Tem que estudar. Veja lá no RI quais são as notícias, os fatos relevantes que saem do fundo. Tá certo? Agora, olha lá embaixo. Vamos pôr de novo, Renanzinho. Os dividendos. Olha lá. HGRE 11. O atual, como nós falamos, 8,35%. E o médio, nos 5 anos, 7,73%. É um fundo que tem uma ótima gestão. Volta pra cá. A gestão é muito importante no fundo. Tá legal? Agora, nós, antes de falarmos o segundo fundo, que por sinal é um fundo que eu gosto muito, eu quero te convidar pra quê? Para duas aulas gratuitas. Tá certo? Dia 8 e 9, meu amor, de novembro, às 20 horas é online, é gratuito. Tá certo? Não tem desculpa. Se compromete. Nós vamos ter aulas gratuitas, às 20 horas, pra te ensinar, na forma prática. Como é que você avalia uma ação? De uma forma simples. Como é que você avalia um fundo imobiliário? Carol, como é que eu monto minha carteira? Carol, reserva de emergência? Vamos falar disso? Vamos falar um pouco dos ativos? Vou te mostrar os juros compostos, como vale a pena. Depois que você ver essa tabela, você vai falar, putz, vale a pena eu começar. Então, está aqui o mapa dos investimentos. É um mapa. Literalmente, nós vamos te guiar. O link está aqui. Aulas gratuitas e online. Não tem desculpa. Tá certo? Clica aqui, está na descrição do vídeo o link. Certo, Renazinho? Na descrição, se você quer uma aula com a Carol Dias, aprender muito mais essa oportunidade. E com o André Dias também. De graça. É de graça. É de graça, o criatura. Então, não tem mais desculpa. Vamos para o nosso segundo fundo imobiliário, pessoal, que é o XPML11. Esse fundo é um fundo de tijolo. E ele é absolutamente focado em shoppings. E tem ótimos shoppings. E estão bem localizados. E por acaso, ainda está descontado. Na revisão, por pouco tempo. Vamos dar uma olhadinha? Com a queda da Selic, a economia estimula. E aí, as pessoas procuram mais consumo. Olha lá, a cotação. A gente vê R$108,36. Pagou dividend yield nos últimos 12 meses, 8,99%. PVP abaixo de 1 com desconto, R$0,97 ainda. Liquidez diária muito boa, R$15,40 milhões. E vem se valorizando. Está barato ainda, mas está valorizando. É 15,27% nos últimos 12 meses. A gente vê aqui alguns dados importantes. É um fundo da XP, excelente gestão. É um fundo que tem 0,55% de taxa de administração. Pagou um último rendimento de 0,85. A vacância, para mim, totalmente aceitável. 4,30% e tem um valor patrimonial bem grande ali, de R$3,46 bilhões. E se a gente for olhar ainda mantendo aí, a gente vê o dividendo. Olha lá, o atual, 8,99%. E o médio, em cinco anos, 7,09%. Carol, aqui em 2020, não pagou. Verdade, teve a pandemia e foi um momento delicadíssimo para os shoppings. E a gente quer saber a lista de imóveis. Shopping tem que ser bem localizado. Quanto mais bem localizado, melhor e bons ativos. Sete dos shoppings estão em São Paulo, que é uma região muito boa. A economia do Brasil praticamente gira muito em São Paulo. Três, Rio de Janeiro. Aí nós temos dois na Bahia. Amazonas, Minas, Pará e Rio Grande do Norte. Nós temos um. E olha os ativos, são bons. Tem o Fashion Outlet Catarina, que é muito bom. Tem o Bela Vista Shopping, que é o principal lá da Bahia. Cidade Jardim, que é uma rede muito de alta renda aqui em São Paulo. A gente tem o São Paulo Shopping Cidade. Ali, Shopping Plaza Sul. Ou seja, tem ótimos ativos. Então, são bons inquilinos. Tá certo? Volta pra cá. A minha pergunta é essa. Você investe em XP-10011? Porque é um fundo, Renan, que muita gente tem na carteira. É bom. Esse eu gosto. Esse eu gosto. É. Você não é bobo, né, Renan? É. Você é esperto, meu... É o canal, entendeu? É esse o fundo. Por isso que eu sou inteligente. E o terceiro fundo que nós vamos falar aqui pra você, eu tenho uma surpresa. No final desse vídeo, tem que ver até o final. Por quê? Porque eu não vou falar agora, ô criatura. É até ficar no final. Não é pular o vídeo. Tem que entender o que tá sendo falado. Tá certo? Nada de ficar pulando o vídeo, hein. Pular o vídeo e perdeu. Pular o vídeo e não vai entender o porquê. Meu amor, fica no vídeo. Tá certo? Nós temos o HFOF11, é um fundo do tipo fundo. Ele é um fundão que investe em outros fundos. Tá certo? Ele tem essa estratégia de se posicionar pra buscar rentabilidade. Então, olha só. Vamos ver aqui. Ele é um fundo que traz mais risco, mas também traz um dividend yield ele mais alto. Mas tem que saber disso. No Investidor 10, a gente vê a cotação R$74,60. Olha lá o dividend yield de 10,12%. PVP indicando abaixo de um preço descontado, R$0,90. Liquidez diária R$2 milhões e a valorização, ainda barato, mas tem valorizado 3,42%. Vemos aqui alguns dados. É um tipo de gestão ativa. Tem aqui um valor de R$1,91 bilhão. Pagou o último rendimento de R$0,63. E, como eu falei, um fundo de fundos. E aí a gente vê aqui os dividendos. Olha lá, né? O atual, 10,12%. E o médio em cinco anos, 11,26%. Volta pra mim. O fundo paga mais dividendos. Porém, oferece mais risco. Então, mais risco, mais rentabilidade. Mas tem que basear. Como é que eu me previno disso, Carol? Estratégia de carteira. Não dá pra ter tudo num fundo de papel. Meu amor, preste atenção em mim. Não é pra colocar tudo num fundo que tem risco maior e que paga mais dividendos. Não. Ok? Diversifica fundos seguros pra ficar tranquilo, tranquila aí na sua carteira. Eu falei e eu cumpro. Que eu ia trazer aqui pra você um presente. Então, estou deixando um relatório gratuito da Norde. Está aqui embaixo. Gratuito. É só clicar no link. Três fundos imobiliários que terem a se valorizar com a queda da Selic. Quais são esses três fundos imobiliários? É de graça, viu? É na faixa. Completinho. Está aqui. Clica e vai ler esse relatório. Está certo, meus amores? Por hoje é só, Renanzinho? Não, por hoje está bom demais. Está bom demais. Tem bastante conteúdo. O pessoal já sabe o que fazer com a queda da Selic. Onde tem que ver. Quais fundos estão bons. E tem oportunidade. Se quiser mais. Tem oportunidade na mesa. Se quiser mais, tem que ir na aula. Vai na aula. Vamos falar de novo aqui. Dia 8 e 9 de novembro. É de graça. É online. Está aqui também o mapa dos investimentos. Eu vou estar lá com você. Claro. Clica aqui. Está aqui na descrição também. Já se inscreve. Garante a vaga. Está certo, meus amores? Eu sempre falo. Vou ao Brasil. Quem investe no futuro agradece. Um beijo de luz. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo.